Olá pessoal, hoje eu venho responder uma tag para vocês. A tag ela se chama Só Uma Palavra. Ela é formada por 41 perguntas, mas só pode somente responder com uma palavra. Confesso a vocês que vai ser difícil para mim responder só com uma palavra, porque eu gosto muito de comunicar, de falar, né? Então vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Então vamos começar aqui pela primeira pergunta que é, onde está o celular? O meu celular, onde está? Gravando. Estou com esse daqui, é do meu filho que eu peguei emprestado para me enviar as perguntas, né pessoal? Então vamos lá. 2. Seu parceiro? Cadê? 3. Cabelo? Gosto? 4. Mãe? Especial? 5. Pai? Bravo! 6. Objeto preferido? É o PC. Computador? 7. Seu sonho da noite? Mudando? Não sei por que sempre os sonhos estão mudando de casa. 8. Bebida predileta? Chá. Gente, eu gosto de chás. Amo chás. Todo tipo de chá. 9. Carro dos sonhos? Qualquer. Não tem escolha. Qualquer um para mim serve, gente. Estiver funcionando, rodando, o que importa. Que possa me levar nos lugares que eu preciso. 10. O quarto onde você está nesse momento. O meu. Meu quarto, gente. É isso que a maioria de vocês conhece. 12. Seu ex. Bem, o próprio nome já diz tudo, né? Ex. Então vou deixar assim, como ex. 12. Seu medo? De doença. Saúde é tudo. Saúde é tudo na vida. Não adianta ter tudo e não ter saúde, né? Então, eu dou prioridade, sim, para a saúde. Eu dou muito valor para a saúde, gente. Deixa eu ver aqui, mas... Agora estamos para as três. Três. O que você deseja ser em 10 anos? Nossa, daqui 10 anos, eu desejo ser eu. Eu mesma. Eu. 14. Com quem você passou a noite passada? Ninguém. O que... Agora é 15. O que você não é? Falsa. 16. O que você fez por último? Banho. Olha, gente, ainda estou com os cabelos úmidos. Agora é 17. O que você está usando? Batou. Vocês gostaram? Amo batou. 18. Livro predileto. Livro predileto. Bíblia. Com certeza. 19. A última coisa que você comeu. Chocolate. Amo. Amo chocolate. Chocolate amargo, gente. Gosto muito. 20. Sua vida. Importante. 21. Humor. Extrovertida. Agora vamos para 22. Seus amigos. Distantes. 23. Em que você está pensando nesse momento? Nada. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Agora é a 25. Seu verão. Ótimo. 26. O que está passando na TV? Desligada. Não curto TV, não, gente. 27. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando... Agora é 28. Quando você chorou pela última vez? Dias. 29. Escola. Detesto. Gente, eu nunca gostei de escola. Nunca, nunca, nunca. Sei que é importante, gente, mas eu nunca gostei. 30. O que você está escutando nesse momento? Nada. 31. Atividades prediletas dos finais de semana. Caminhada. Agora, gente, é só caminhada mesmo, né? Porque as academias estão paradas, então, caminhada. 32. Profissão dos seus sonhos. Youtuber. Bom, já sou youtuber, né? Então, é youtuber. É... 33. Seu computador. Interessante. 34. Ao lado de fora da sua janela. Sol. Muito sol. Gente, aqui está um sol, que eu vou te contar, viu? 35. Cerveja. Cerveja. Cerveja, detesto. Comida mexicana. Deliciosa. 37. Inverno. Bom. Religião. Deus. Férias. Maravilhosa. Maravilhosa. Em cima da sua cama. Em cima da minha cama. Meu violão, gente. Olha que eu estava tocando. Antes de fazer essa técnica. A penúltima. Que é o meu violão, né? Na minha cama, se encontra aí, ó. É... 41. A última pergunta, gente. 41. A 41. Amor. Tudo. Porque sem amor, não funciona nada, gente. Então, tem que ter amor, gente. Amor, amor, amor. É tudo, 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 tudo. Então, aí está a tag. 41. Perguntas. Só com uma palavra. Fala sério, gente. Deixe aí no comentário. Eu respondi legal ou não respondi? Só com uma palavra. Ah, então, gente. Vai um abraço, um beijo para todos vocês. E a gente vai se ver no próximo vídeo com novas novidades. E não se esqueçam, quem ainda não são inscritos, se inscrever no canal, se gostar do canal. E ativa o sininho para quando repete-se, postar novos vídeos e vocês vão receber a notificação. E vocês vêm correndo, correndo, correndo aqui assistir o meu vídeo. Então, vamos que vamos, gente. Beijo para todos vocês e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com novas novidades. Beijo para todos vocês.